E aí galera, beleza? Aqui o que tá falando é o Xisto e bom, hoje eu trago aqui pra vocês aqui um videozinho aqui, né? Um gameplay do Closed Beta brasileiro do Zula, sim Zula, que é um FPS aí, free to play novo aí, que está vindo aí pelo Brasil através da PlaySpot, né? E bom, esse jogo, como eu já falei aqui, ele é um jogo de tiro, um FPS, né? Free, Closed Beta dele começou dia 10 de maio, né? Dia 10 desse mês. Eu não sei dizer exatamente até que dia, até quando que vai o Closed Beta do Zula, tá? Mas pode ficar tranquilo que essa informação eu vou procurar e vou deixar na descrição desse vídeo aqui, né? E bom, sobre o jogo, cara, obviamente o jogo ainda tem alguns bugs, né? O Zula, até porque ele é um jogo que tem Closed Beta, mas assim, o Zula é aquele FPS, tipo assim, é um FPS basicão, digamos assim, é mais, assim, isso assim, na minha opinião, né? É mais um dos filhos, né? Mais um genérico aí do CS 1.6, né? E falando em CS 1.6, o mapa que eu joguei aí, o nome do mapa é Subúrbio, né? Mas o mapa que eu joguei ele, qualquer pessoa que já jogou, pelo menos o Counter Strike uma vez na vida, vai saber que esse mapa aí é basicamente a dos T2, né? Cara, é mais, é como eu falei, né? É mais um jogo aí, filho barra genérico aí do Counter Strike, né? E como todo bone velho genérico, né? Assim, não são todos, né? Mas quase todos aí, quando são jogos, assim, free to play nesse estilo, assim, bem Counter Strike das antigas, né? É, quase sempre tem um mapa que é a cópia da Dust 2, que só muda as texturas ou muda alguns detalhes, enfim, só pra falar que não é exatamente igual, tá ligado? Mas é aquilo, quem jogou CS sabe que o formato do mapa é esse, enfim, não tem como nem nem os caras tentar fazer de outra forma diferente. É, mas enfim, galera, é, então é isso aí, eu tava querendo mostrar pra vocês, vou deixar vocês aí com o restante aí do gameplay do jogo, né? Só o consumo do jogo mesmo, enfim, pra vocês curtirem aí, e mais informações aí sobre o close de beta desse jogo, enfim, é, eu vou deixar na descrição desse vídeo, E se porventura, né, esse jogo, ele, com o tempo, ele realmente chegar a ser lançado oficialmente aqui no Brasil, obviamente, eu vou fazer um gameplay completo dele, tá? Então, galera, valeu, falou, é isso aí, e ficam aí com o restante aí do vídeo aí do Zula, do close de beta brasileiro, do jogo de tiro Zula. Então é isso aí, valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL